TV Ipo Iuna, um oferecimento, JR, terraplenagem e materiais para construção. É, boa defesa do goleiro Roberto, hein? Porra, pegou na trave, uma bomba! O futebol do salão aqui, bateu bem, o goleiro defendeu. É, 1 a 0 para o Corvo! É, namorou para cá, hein? Um belo chute do Helder. 1 a 0 do Corvo, gente. Parabéns, é o tiro do Corvo. Boa defesa do goleiro Roberto! É, gol! É, o garoto hoje está demais, hein? 2 a 0, aí ó. Aí é a torcida do Corvo, aí ó. Aos 6 minutos, 2 a 0 para o Corvo. 2 a 0 para o Corvo, 0 para o Aldax. Aí o Adair Júnior hoje está fazendo a diferença, hein? Fogo 2 ao Dak 0. Aos 6 minutos no segundo tempo, hein? O defesa do Corvo, é o gol do Corvo. O gol do Corvo, é o gol do Corvo. É a defesa do goleiro Roberto, hein? É a defesa do goleiro Roberto, é? É a defesa do goleiro Roberto, é? É, 3 a 0. É, lá, lá, ó. Aê garoto É, o Contas tá com tudo, hein Prontal, hein Pegou na trave Tá com muita sorte o time do Kong, hein Além de tá ganhando de 3 a 0 Tá com bastante sorte o time do Kong, hein Já levou duas bolas na trave O garoto tá fazendo a diferença, hein É na saída do goleiro, né É, boa defesa do goleiro, ó É, boa defesa do goleiro, ó Ah, boa defesa do goleiro, ó Tá com sorte hoje, hein Ah, boa defesa do goleiro Ah, o goleiro Roberto salvou mais uma vez, né É, tomou o goleiro do Kong, hein Pode fazer mais um, hein Errou, hein Botou pra fora o garoto, hein Aí, já tá nos descontos já os Luizão lá, hein É, perdeu o gol feito lá, é É, faz uma falta perigosa contra o goleiro Roberto, aí, é Aqui a torcida fazendo, aqui, ó É a torcida do Kong, aí, ouvindo uma música aqui, ó Vamos lá começar o jogo, lá, hein Aqui você vê ali os troféus, ali, que vai ser É pro campeão, vice-campeão O artilheiro, o melhor goleiro, né Vamos começar o segundo tempo de Aldeck, Aldeck e Kogo aqui, hein Vamos lá De uma transmissão aqui do E vem Puiú, né É, queria um pênalti lá, mas o Juizão não foi da Deus, não, é Puta que pariu, perdeu o gol sozinho, é Ah, jogou contra, olha lá Mais um do Kongo É, o Aitra também foi contra É, conseguiu abrir o pra cara, aí, o time do Desportivo, hein Fizeram um golaço, né Olha lá, bola na trave, olha lá, ó O goleirão Roberto tirou, ainda foi na trave ainda Mas jogou pro bem, mas não tinha ninguém lá, hein Puta, errou o gol sozinho o cara, né Deixaram o sete sozinho lá, ele errou o gol, hein Por sorte do Roberto, né Puta que pariu, ó Vou fazer ônibus É, pegou bem o goleiro Roberto, hein Bola difícil, no chão, rasteira Dizendo o gol, ro ''Dale'', que pariu,night Cora » Marc, o gol, o que tem tido de mim aqui? Dizendo o gol, olha, vale Marc, o gol, o que tem tido de mim aqui? Marc, o gol, o que tem tido de mim aqui? Marc, o gol, o que tem tido de mim aqui? Marc! O gol, o gol, o gol, o gol vai O gol, o gol! É, isso aqui é cobrou Boa, o gol, o gol, o gol vai Boa noite. Boa noite. Boa noite. É o fogo, é o fogo, é o fogo, é o fogo. É o fogo, é o fogo, é o fogo, é o fogo. É o campeão, é o fogo, é o Alder Júlio, por favor, Alder Júlio, sei que foi um destaque do time aí hoje. Ficou três ou quatro gols. Fala pra gente como é que foi a vitória do fogo aí. Parabéns, Alder Júlio, vai receber o pessoal do fogo aí fazendo a festa ali, né? Vamos chegar aqui então ao fogo aqui, vai receber o troféu aqui das mãos da presidente da Câmara, que é a Rúcia e Tomas, né? Vai fazer a entrega do troféu aqui. Aqui a gente vai falar com o Dininho aqui, ó, coordenador de esporte da cidade de Buíla. Fala pra gente, Dininho. Fica quieto aí. Fala pra gente aí como é que você foi ao campeonato dessa vez aí. Então, peraí, peraí. Vai. Transcorreu de maneira ordeira. Foram 264 gols consignados. Ninguém machucado. Nenhuma briga, nenhuma agressão. Eu poderia dizer, resumir, que o campeonato foi no mínimo... Foi... Na, 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 na... O que a gente fez a melhor maneira possível? Os meus sinceros agradecimentos. Primeiro a Deus que permite tudo isso. E a todas as pessoas que colaboraram com isso. Principalmente a da investida, é um homem que companheceu aqui na quadra todos os dias. Fala aí, Congo! Tá aí, jogadores do Congo aí? Um, Alder Júnior, na mesa, aí, ó. Tudo contente, aí, ó. Um moleiro, Roberto, lá. Aí, ó. É o povo que o meu clube, é campeão mais de uma vez aqui, né? aqui na quadra a presidente da câmara Ruth Aitoras vai fazer a entrega do troféu o troféu de melhor de jogador destaque da partida a torcida elegeu o Alder Jones é, o Alder Jones foi o jogador destaque pegado pela a Ruth Aitoras presidente da câmara fazendo a entrega do troféu o jogador destaque agora o boleiro destaque a Ruth entregada por Roberto ficou muito contente o meu filho Roberto pelo boleiro destaque da competição parabéns Roberto é, o troféu de vice-campeão do time do Desportivo parabéns o time do Desportivo aí o Alder Jones vai receber da Ruth Aitoras o troféu de campeão do campeonato futebol o salão aí dois mil e dez anos pediu com isso aqui foi no lugar pelo governo parabéns Paulo é só isso aí a TV pulou aqui fazendo a cobertura aqui o campeonato aí você tá ouvindo o fundo é campeão mais uma vez do fundo aqui na cidade de Corrindo para o Paulo fala aí Manu o povo foi campeão do primeiro campeonato futebol do salão aqui na cidade de Puyuna aí como futebol clube campeão aí do campeonato de futebol do salão aqui na cidade de Puyuna parabéns aí Nenê ó Nenê fala pra gente vem cá Nenê ó Nenê fala aí Nenê fala aí Nenê do Lazo e aí o garoto fala pra gente como é que foi o timão aí parece que o Jardim Júnior matou a pau hoje segura aí segura aí fala aí Nenê pra mim pra mim vem daí do Congo vai ter mais ainda vai ter mais ainda parabéns Congo valeu Nenê obrigado Nenê aí o o técnico do Congo futebol clube aí né aí o Congo vai tirar pra menina lá do Iones lá né tá segurando o troféu do Congo lá é o Congo futebol clube pousando aí lá o goleiro Roberto o troféu de melhor goleiro do campeonato se você gostou aí da partida aí do jogo aí do vídeo aí do canal aí do Ipuyuna.com compartilhe pra gente aí se inscreva no canal e dá um like aí obrigado é o Branco para o 4 mais uma vez aqui encerrando essa transmissão do TV Ipuyuna que é primeiro campeonato de férias de futebol salão aqui na cidade de Ipuyuna